Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos falar sobre Assassin's Creed Ragnarok, o tão famigerado e rumorizado novo título da franquia que voltou a ser assunto nesses últimos dias. Pessoal, eu nem vou pedir like aqui nem nada, não vou enrolar, vamos direto ao assunto, porque sim, isso precisa ser comentado e essa mensagem precisa ser espalhada para que mais e mais pessoas não caiam no bait, tá ok? No bait, enfim. Recentemente uma imagem supostamente vazada do site da Amazon, onde ali era possível ver a pré-venda de uma versão de Assassin's Creed Ragnarok, passou a circular em todos os lugares. Vídeos, blogs, site, todo mundo falando que faz sentido ter vazado, porque realmente a Ubisoft vaza muitas informações antes da hora, verdade, que era uma imagem coerente e sites muito grandes lá fora também foram vítimas desse enorme engano. Vamos lá. Quando me mostraram a imagem e me perguntaram se eu faria alguma coisa, um vídeo, falando, até porque eu também trago muito rumor aqui essas coisas, né? Eu olhei assim e já imaginei que não era real. Não notei nada de diferente para poder falar, pô, não, eu sabe, não, nada disso. Eu sabe aquele tchan da coisa? Eu não senti, mano. Eu olhei e falei, ah, deixei passar, mano. Fiquei em paz nessa parte aí. Falei, não, deixa pra lá. Vamos ver o que dá, né? Não vou falar sobre isso aí, não. Até porque, né, a gente já falou sobre tantos rumores aqui e até agora nada, né? Então eu falei, ah, não vou... deixa pra lá. Quando sair alguma coisa mais sólida e tal, aí eu posto, né? Bom, galera, enfim. Diferente de muitas imagens fakes, né, onde o pessoal cria aí pra ganhar fama ou mesmo pra enganar o povo, né? Essa imagem, ela tem uma história bem diferente, bem interessante, na verdade. Ela foi criada com um propósito, um teste, pra ser sincero, de um youtuber europeu de nome Jonathan. Vocês provavelmente já o conhecem, né? Vocês já sabem quem ele é, porque ele faz lá fora, né, na Europa, muitos vídeos de Assassin's Creed Odyssey também. Hoje, ele foi até sua conta no Twitter e explicou que foi ele o autor da imagem e por que ele fez isso. Meus amigos, o couro comeu solto e saiu farpa pra todo lado, sobrou pra todo mundo, né? Aliás, quem quiser ver, né, todos os tweets que ele fez aí, o link tá na descrição desse vídeo, beleza? Em resumo aí, ele conta que moldou essa imagem pra ver quanta, em resumo, né, pra ver quantas vezes ela seria divulgada como um vazamento sem os editores dos sites, tal, nem mesmo terem buscado a fonte. Se que, segundo ele, né, se pesquisarem de forma reversa antes de postar, todos dariam conta de quem era a fonte. Que uma simples pesquisa de imagens no site TinEye levaria diretamente qualquer um ao tweet dele primeiro. E no mínimo, deveriam perguntar pra ele onde foi que ele conseguiu essa imagem. Mas não, todo mundo saiu postando naquela correria, um na frente do outro, pra ver quem postava primeiro, tal. E nada era verdade, meu. Ele até comenta lá, fiz isso pra denunciar o profissionalismo por parte de determinados sites de videogame que, no final das contas, não existem para informá-lo, mas sim pra fazer você clicar. E, portanto, ganhar dinheiro. Rapaz, véio, foi desse nível pra baixo a conversa lá no Twitter. Repito, link tá aqui embaixo, vocês vão dar uma olhada. Segundo o Jonathan, né, ele tem provas de que mais de 50 sites, né, em todo o mundo publicou a imagem dele e em nenhum momento o tweet dele, né, foi citado como fonte. Nas publicações que se segue, ele ainda cita e mostra diversos sites de renome lá fora, publicando sem fonte nenhuma, né, sobre a notícia e tal. E, segundo ele, apenas um site pequeno, criado aí, ele deu até o exemplo, né, por trabalhadores comuns que apenas em seu tempo de sobra dedicam aí o tempo ao editorial, né, e não ganham nada pra isso, resolveram não postar de imediato e esperar um pouco ir atrás da fonte e descobriram que era ele. Cara, ficou muito feio, mas acontece, a gente sabe, né, essa gana por mostrar primeiro, por querer sair na frente, por desejar uma quantidade de visualização maior que a do seu coleguinha do lado, muitas das vezes pode ser um baita poço, meu. Numa situação como essa, imagina a credibilidade desses sites gigantes que ele citou no tweet, tá ligado? Quebra um pouquinho, né, mano? Quebra. Por isso, como eu já falei, né, e reafirmo, pessoal, eu vou procurar daqui pra frente, embora eu não tenha trazido essa notícia, eu trouxe outras já, né? Então eu vou procurar trazer apenas o que realmente for, né, muito próximo do sólido. Aquilo que eu olhar, sentir e falar, mano, né, e agora com mais essa, né, procurar muito saber sobre a fonte, sobre a origem, né, que agora a gente sabe que tem meios pra isso. Esse tal de site, tinha aí, que eu nunca ouvi falar. Olha só que baita dica pra todos nós produtores de conteúdo, né, editorial ou não. Então, galera, eu acho que eu tinha que vir aqui, falar com vocês, explicar sobre isso aí, porque tem muita gente ainda, né, sem saber sobre o que tá acontecendo na realidade, acreditando, repassando em grupos de WhatsApp, me chamando no particular pra perguntar. Então não, oficialmente, tá aqui, publicado. Essa imagem não é real, beleza? Essa imagem não é verdade. Assim como aquela que semana passada, se eu não me engano, também vazou, onde apareceu, acho que foi, é, Game... Ah, enfim, não lembro. Depois eu vou colocar aí na hora da edição pra vocês verem a imagem. Que tava mostrando, né, que um site também tinha, outro site também tinha pré-venda do game. E, na verdade, depois descobrimos que era uma montagem que utilizaram como base a página de pré-venda do Cyberpunk, tá ligado? Então, é, galera, é complicado. Estamos aí, provavelmente, né, em um ano onde, ao menos revelado será o novo game da franquia. Ou não, né? Mas acredito que sim. Então vai surgir mesmo. Eu comentei isso num vídeo anterior, que por esses dias teríamos, assim, várias coisas circulando na internet. E a gente teria que ter muito cuidado pra muito feeling, né? E até, como nesse exemplo nós vimos, pesquisa, muita pesquisa pra definir o que é real ou não. O que é mais quente ou mais frio, né? No quesito aí, veracidade, não é não? Então, pessoal, é isso, tá? Eu ia trazer vídeo de The Witcher 3 hoje. Aliás, aproveito pra agradecer toda a comunidade aqui do canal que está acompanhando as nossas dicas. Poxa, meu, é muito significativo pra mim. Muito obrigado. Né? Mas, enfim, depois que eu li esses tweets e tal, eu falei, não, deixa pra lá. Amanhã eu posto The Witcher. Hoje eu preciso falar de Assassin's Creed pro pessoal que tá sendo enganado aí, beleza? E não é culpa de vocês, não, tá, galera? Não é culpa de vocês, não. Se a gente parar pra ver... É culpa nossa. Culpa nossa. Mas há produtores de conteúdo, como eu falei, que temos ferramentas pra buscar a fonte, pra entender melhor, pra pesquisar melhor e não fazemos. Então, é, Calil. Calil e Companhia Limitada aí, ó. Vamos melhorar, beleza? Galera, tá tudo explicado. É isso aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí Amém.